Música Bruno, hoje você tá felizão, só grava macho o dia inteiro os caras gigantes sacando a peita na tua cara e hoje você vai poder gravar duas beldades aqui ó, a nossa princesa da probiótica da categoria biquíni atleta profissional Amanda Marques e agora você vai poder compartilhar com a galera essa nossa atleta inclusive que eu digo pra vocês o pró dela e eu tenho a sensação que vai sair ela é uma colecionadora de competições na categoria wellness, aonde ela tem o título overall quantos overall? 3 overall quanto tempo você compete? 4 anos 4 aninhos 3, e ela chegou no auge do físico dela vocês vão treinar o que? Glute glute com o Pacho Locke? acho que os primeiros treinos seus com o Pacho primeiro treino com o Pacho você vai curtir vocês vão curtir também e o Bruninho tá feliz com a Lívia, né? eu tô feliz com a Lívia, né? Pacho, eu fiquei sabendo que elas estão meio que com medo de treinar com você tá com medo de minha sobrinha? eu sempre tenho medo disso vamos contar a história da sobrinha ou não vamos contar? acho que tá na hora, né? porque eu não aguento mais me perguntar isso todo mundo pergunta se ela é minha sobrinha ou não vamos revelar ou deixamos pra próxima? vamos, porque agora as pessoas chegam assim pra mim nos eventos você é sobrinha do Pacho? você que é sobrinha do Pacho? já sei, até em canal de notícia sobrinha do Pacho vira pró é, tipo isso então conta a história assim, ó inicialmente eu preparava ela junto com o Kaminsky e ela já era atleta do Kaminsky e ela chamava o Kaminsky de pai chama até hoje, né? chama até hoje e como o Kaminsky é meu irmão não é meu irmão de verdade eu chamo ele de irmão meu irmão meu irmãozão aí ela virou minha sobrinha e ficou é, porque foi assim daí quando o Kaminsky me preparava eu não tinha um treinador pra me auxiliar no treino daí ele falou assim eu vou te apresentar um cara que vai ser teu tio teu tio nos treinos você é seu pai e você vai ter um tio nos treinos e daí ele ficou meu tio pra sempre agora na verdade agora eu tirei ela do Kaminsky eu roubei ela eu cuido de tudo e a minha sobrinha e assim estamos e se me perguntarem é a sobrinha de verdade é então hoje eu vou matar a minha sobrinha e o nosso atleta Lelmos é um confronto do que me gostamos vamos lá treinamos de glúteos ênfase em glúteos preparei você já fez o treino de glúteo com pré-exaustão em postura de coxa uma vez? não não então hoje a gente vai fazer eu vou explicar pra vocês aí qual que é a ideia então vamos iniciar com o aquecimento uma proteção de carga ficar bem preparada pro treino esse posterior bem aquecido e a ideia é o seguinte vou passar vou falar duas estratégias que normalmente eu uso com as minhas atletas pré-exaustão em glúteo quando a gente faz alguns isolados de glúteo trabalho de mobilidade flexibilidade de glúteo ativa bem o glúteo e daí vai pra biarticulados como afundo terra sumô agachamento e daí a gente utiliza a estratégia de fazer uma pré-ativação no glúteo e partir pra esses exercícios e tentar ainda ter uma maior ativação nesses exercícios biarticulares aqui o que eu vou fazer vou fazer uma pré-exaustão no posterior de coxa que é um sinergista então auxiliar do movimento de um afundo de um agachamento de um leg press então eu vou tentar fazer o que? matar fazer uma fadiga boa nesse auxiliar do movimento pra quando ela for fazer um agachamento ela tem que utilizar ainda mais o glúteo principalmente na fase excêntrica pra quem for testar isso fazer uma excêntrica muito controlada no agacho no leg utilizando essa estratégia que a gente vai fazer vocês vão sentir muito mais o glúteo eu percebo que o que acontece algumas meninas respondem mais com essa estratégia e algumas com a estratégia da pré-ativação no glúteo pode ser que você faça essa estratégia de pré-ativação no glúteo e você sinta mais o quadríceps porque você vai chegar lá com o teu glúteo fadigado e vai acabar no afundo no agachamento utilizando ainda mais o quadríceps então vale a pena vocês testarem as duas estratégias das duas regras do posterior a que eu mencionei do glúteo pra exaustão no glúteo e ver que melhor funciona e aí 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 a gente vai se avaliar vai, vai, vai mais, mais força, força força, 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 força controla só mais um e ao final e ao final, e ao final, e ao final mais, mais, mais ele afirma que é que ele tá subindo a carga Não, na verdade está descendo. Colocando mais para baixo. Descendo. E na verdade está descendo. Mais, mais, mais. Aperta, aperta, aperta. Colocando. Só mais dois. Vamos, manda. Vamos. Aperta, aperta. Mais. Só mais uma. Bora. Bora, manda. Vamos, vamos. Mais, mais. Finaliza. Aperta essa posterior. Aperta essa posterior. Vai. Diferente, né? Essa atividade no final. Meu Deus. Tem que trazer bem esses caprichos nisso. Que agora falta muito pouco tempo. Mas a gente ativando diferente essa porção, aquele detalhe do final do glúteo, o começo do posterior já dá diferença. Estratégia de treino que, tipo, responde em um, dois treinos, sabe? Já dá uma diferença no físico. Pacho e seus cachorros. Tô com muitos acessórios. Aqui você tá equipado, né? Não. Tô tentando adivinhar. Todos os exercícios que o Pacho passa, ele sonha a noite inteira. Ele planeia. Ele planeia. Toda a maldade já tá toda, ó. Pior que esse aqui. Eu vim treinando pra fazer um treino com a Marcella e a Pris no ano passado. Eu tava assim, o que que eu podia inventar? Daí eu queria algo assim pra arrebentar com a gota ali. Posterior, a gota, aquele detalhezinho do glúteo. Aí eu fiquei pensando, o stiffer é bom, mas sabe? Falta um detalhezinho em cima ali. Aí chegamos nisso aqui, ó. Só assim, ó. Pega uma barrinha menor ali. Faz uns 15 minutos de stiffer só que a barrinha é mais leve. Precisa que a lombar aqui ainda tá fria. Então eu compro a ideia aqui. Eu coloquei uma base que precisava dela mais alta. Porque se ela tivesse presa no chão, esse elástico, e ela no chão, não ia dar atenção suficiente. Então eu deixo ela mais alta. Prendo o elástico lá embaixo. Pra hora que ela estiver nessa fase do movimento. Que a barra já estaria leve. O peso teria leve por causa da ação da gravidade. O elástico vai estar tensionado. E vai ter uma ação muito grande, exatamente onde a gente precisa. mais uma. Mais uma. Mais uma. Manda. Última. Última. Tchau, tchau, tchau. Ai, caramba. Ai, ai. Ai, Jesus. Ativa bem, né? Excelente. Olha que ativado ali, né? Puta que pariu. Desculpa até o palavrão. Não tem como, né? Não tem como não xingar. Não tem como, né? Não tem como, né? Out of kryptonite. Ooh, to take you through the night. Let's go. A CIDADE NO BRASIL 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 A que vai para o segundo você não fica prejudicado. Então eu gosto de fazer assim. Ah, fez a perna direita, vai lá dar 50 segundos, 1 minuto de intervalo, faz a esquerda, dá o mesmo tempo de intervalo e vai para o outro. Se não... Fazendo direto, porque daí a segunda perna falha antes. Você recupera bem e depois faz a esquerda. Vamos lá. Um, dois, três, um... Assim ela vai, vai, vai... Pode, vai, vai, vai... Falei que a parte difícil ia começar agora, elas não acreditaram, né? Esse é o terceiro de sete, né? É, quase na metade. Com licença. Oi! Eu gosto quando eles ficam com essa cara de cabelo. vamos ver aqui ó fininho isso aí não vou pegar no glúten na frente das câmeras e aí beleza fácil nunca é né não pode ser olha isso cara nossa faz três ah mano vai cargar velho não é possível uma coisa dessa take a trip down on easy street that's where all of the losers meet oh bang their heads on the concrete wall freeze the access to diamond holes oh is it time for me there's no guarantee i see everybody lazy power listen crazy shadows of their past heading waiting for a mental break down will we ever get down to what it's all about so 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 oh 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 É isso que você gosta, né? Três dessas, não vamos? Forte! 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 Beleza, deu! Ótimo! Bom? Nossa! Estou muito feliz! Obrigada! Que honra! Que honra! Que honra! Treinão especial! Da Amanda, provavelmente, o último treino mais pesado. Agora a gente vai fazendo ajustes ali, porque ela compete já na sexta-feira. Ou não sei o que o William vai pretender com vocês, porque ele vai ter mais algum treino puxado? Eu acho que sim! Eu acho que vamos ter mais um aí. Vai ser domingo, né? Vai ser domingo, né? Você tem mais tempo. É, no sábado. Sábado? Eu acho que o meu último treino vai ser na sexta ainda. Ah, então tem. Então é isso aí. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Vídeo especial aqui na Probiótica, conteúdo feminino pra vocês. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa seu comentário e compartilhe com as amigas. Faz esse vídeo bombar, que a gente vai trazer mais conteúdo feminino pra vocês. Tchau, galera. Valeu. Tchau, gente. Pátio, queria dizer muito obrigado pelo treino de hoje. Obrigado. Uma honra estar treinando contigo. E meninas, façam esse treino que, olha, bumbum, inchou aqui. Então é muito válido. Amei. Obrigado pelo conhecimento dividido. Muito grata. Obrigada. Obrigada. Bora buscar o verão. Bora. Valeu? Gratidão. Tchau, tchau.